Amigo Só o seu dinheiro é que ela quer Amigo, ela não te quer Você sofre tanto por esta mulher Ela te engana, pai, com outro pra cama Só o seu dinheiro é que ela quer Amigo, ela não te quer Esqueça esta mulher Amigo, ela não te quer Esqueça esta mulher Você dá tudo o que ela quer Casa mobiliada com telefone Com televisão Com DVD e computador Cartão de crédito e celular Você faz de tudo pra ela te amar Até carro do ano você dá pra ela Plano de saúde e conta bancária Você faz tudo por esta mulher Mas não adianta que ela não te quer Amigo, ela não te quer Esqueça esta mulher Amigo, ela não te quer Esqueça esta mulher Você dá tudo o que ela quer Você dá tudo o que ela quer Com DVD e computador Com DVD e computador Cartão de crédito e celular Você faz de tudo o que ela quer Você faz de tudo pra ela te amar Até carro do ano você dá pra ela Bano de saúde e computador Você faz de tudo por esta mulher Mas não adianta que ela não te quer Amigo, ela não te quer Esqueça esta mulher Esqueça esta mulher Amigo, ela não te quer Esqueça esta mulher Amigo, ela não te quer Amigo, ela não te quer Esqueça esta mulher